E os Jogos Mundiais Militares, realizados a cada quatro anos desde 1995, serão disputados de 2 a 11 de outubro na República da Coreia. E o Brasil se prepara para enviar a maior delegação visitante do Mundial. Todos os dias a rotina do terceiro sargento da aeronáutica, Bernardo Oliveira, tem sido essa. Montar o arco e flecha e dar em média 400 tiros. O alvo fica a 70 metros de distância e a cada 20 tiros, mais ou menos, ele precisa recolher as flechas. Geralmente a gente atira em treino 12 flechas, volta de 12 flechas, às vezes 15, vai buscar e depois volta para atirar de novo. Treinamento de campeão, o que não falta no currículo dele, são grandes conquistas. A mais recente foi um bronze nos Jogos Panamericanos de Toronto. E essa daí teve um gosto muito especial para a gente, porque o Brasil não ganhava medalha em pan no tiro com arco há 32 anos. Então a gente acabou com esse jejum aí, foi um alívio muito grande. Eu sou bicampeão brasileiro de tiro com arco. Em 2012 eu conquistei a vaga olímpica do Brasil para os Jogos Olímpicos de Londres. E em 2010 eu ganhei quatro medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze nos Jogos Sul-Americanos Medellín. Agora o próximo desafio deles são os Jogos Mundiais Militares, que vão acontecer na Coreia do Sul. E a expectativa é grande. Nossa expectativa é ganhar uma medalha, se não isso chegar o mais próximo possível. Porque a competição lá vai ser de nível altíssimo, já que o tiro com arco tem muita tradição no desporto militar. Outros países têm o tiro com arco já incorporado às forças armadas há muito tempo. Inclusive a Itália, que ganhou ouro nas Olimpíadas por equipe. Então a gente espera fazer bons avanços nessa competição, já na preparação para as Olimpíadas do ano que vem. Além da pontaria do Bernardo, a delegação brasileira nos Jogos Mundiais Militares vai contar também com a presença de outros 285 atletas, homens e mulheres, incluindo atletas paralímpicos da Marinha, Exército e Aeronáutica. Essa é a maior delegação estrangeira nos Jogos. Além do arco e flecha, a competição tem outras 23 modalidades. O Brigadeiro Carlos Amaral, chefe da delegação brasileira, lembra que o Brasil está visado pelas outras delegações. Isso porque o país ficou em primeiro lugar no ranking de medalhas nos últimos Jogos, que aconteceram no Rio de Janeiro em 2011. Quando o Brasil em 2011 chegou e ganhou os Jogos, certamente isso lançou uma atenção especial sobre o que fazemos aqui. Como essa receita de sucesso foi aplicada no Brasil, o que foi feito e certamente outros países estão buscando se inspirar nesse modelo aí, que é o Programa de Atletas de Alto Rendimento, uma cooperação com o Ministério do Esporte, enfim, para melhorar essa representatividade e desenvolver o desporto no Brasil visando os Jogos Olímpicos e os resultados nas grandes competições internacionais de modo geral. Ainda segundo o Brigadeiro Carlos Amaral, a participação das Forças Armadas nesse tipo de atividade é muito importante para o Brasil. Desde que nós entramos nas Forças Armadas, como recruta ou nas escolas de formação, a atividade física é diária, ela existe para desenvolvimento. Primeiro, uma rigidez que nos prepare para o combate. Afinal de contas, o combatente tem que ter um bom preparo físico. E além desse preparo físico para o combate, a atividade física e a atividade desportiva, ela desenvolve características que são fundamentais para o militar, com liderança, julgamento, estratégia, desenvolvimento de estratégias, de táticas, organização, trabalho em equipe, capacidade de saber ganhar, saber perder.